Música Estamos começando com Nossa Gente Hoje aqui em Tinga Precisa saber que em Tinga mora metade da população de Lauro de Frentes São mais de 80 mil habitantes aqui de Tinga Imagine uma cidade dentro de outra cidade Enfim, vamos falar hoje com Alexandre Sena É um cara que vem revolucionando a educação no município Com um projeto de audiovisual, chamado Educa7 Então, eu vou sintetizar uma história que é longa Para nós botarmos aqui no quadro do programa Vamos lá Mas basicamente eu tenho 20 anos de profissão Sou publicitário e artista gráfico Vim para Lauro de Freitas com um projeto já encaminhado Que é um projeto de comunicação social Que eu iniciei com a minha família em casa Uma forma de brincadeira Eu percebi que essa brincadeira ia dar um resultado E aí eu comecei a escrever um projeto Para inscrever na Lei Rouanet E foi aí que eu comecei a ir em escolas Em Salvador e aqui em Lauro de Freitas Para aprovar este projeto E eu tenho espaço para funcionar e operar Dentro do formato da Lei Rouanet Então, aqui em Lauro de Freitas Eu tive a oportunidade de conhecer o Cadete Mirim Que é um projeto de arte e educação Que já funcionava aqui no município Eu conheci a coordenadora Isa Croesi E apresentei o projeto a ela Só com o intuito, como eu falei De ter um espaço para funcionar o projeto Dentro dos parâmetros da Lei Rouanet A coordenadora na época, a Isa, gostou E me fez o convite de aplicar o projeto No Cadete Mirim Isso foi uma oportunidade De estar aplicando o projeto no município Uma rede municipal Que ia ter acesso a muitas escolas Eu aceitei logo E iniciamos o projeto em 2014 No Cadete Mirim Que é um projeto de educomunicação Nós denominamos o projeto de IMA Este projeto nós geramos Quatro lideranças de estudantes Dentro deste ano Tínhamos quatro turmas Cada turma gerou-se uma liderança A Beatriz Duarte Que hoje é artista de teatro O Matheus Grussi Que hoje é programador e artista gráfico O Yuri Santana Que hoje é professor E faz parte também do quadro do projeto Educa Sete Minutos E a Rafaela Santana Que hoje também está fazendo faculdade Já está trabalhando em escola Mas todos passaram pelo seu projeto antes? Todos passaram pelo projeto Eram lideranças do projeto Mas junto com o ano seguinte Que teve a inserção também do Isaías Que tivemos acesso em 2015 No Cadete Mirim Que acabou formando este corpo Que foi o início do Educa Sete Então a partir deste projeto No Cadete Mirim Nós iniciamos o Educa Sete Minutos Fechamos Porque Márcio Você sabe que na educação Nada muda Todas as coisas Até futebol muda Mas a educação não muda Então eu tive uma resistência muito grande Para explicar o que eu estava querendo implementar aqui Que é misturar a educação com comunicação social E aí parecia que eu estava falando Coisas que não eram de outro universo Para os gestores daqui da Bahia Sendo que eu já tinha feito uma pesquisa E um projeto de comunicação social Já estava funcionando em São Paulo Há mais de cinco anos E com sucesso E operando em todas as escolas de São Paulo Eu falei ó Se em São Paulo funciona E está tendo resultado em São Paulo Por que não ter resultado aqui Na Bahia também com este projeto Anotem aí Bota no Google Educa Sete Minutos Tem no Facebook Tem no YouTube Tem os quatro anos de produções Temos a cada ano Em média de 17 a 15 produções E quais são os temas dessas produções? São temas variados Márcio Porque assim A proposta pedagógica do projeto É ouvir o jovem Porque na sua fase Quando você estudava Na minha fase O professor era o artista do negócio Ele era considerado A peça principal da sala de aula E isso hoje acabou Hoje a sala de aula é democrática É compartilhada A informação é em rede Com um celular Com um celular na mão Você pode se tornar A pessoa mais sábia do mundo Então não adianta o professor Hoje querer ser A pessoa mais importante Da sala de aula E nós funcionamos assim Nós damos espaço Para o aluno falar Porque o aluno Não tem como falar Não tem espaço para falar Dentro da sala de aula Então o projeto Educa Sete Minutos Dá esta oportunidade Para os jovens Estarem passando A sua realidade Para nós estarmos Montando um roteiro Temos oficinas de roteiro Oficinas de edição de vidro Cinematografia São 15 pontos Dos 20 pontos São 15 em escolas municipais E 5 em pontos de cultura Daqui de Lauro de Freitas Então todos esses 20 projetos Nos passam Como são os projetos Cada um escreve O que vem na cabeça Então fazemos uma dinâmica Sempre nas oficinas São dinâmicas que nós fazemos Com os alunos Então a oficina acontece antes Exatamente As oficinas acontecem antes Da elaboração do roteiro Que é para preparar os Exatamente A oficina é junto Com a elaboração Quando acontece as oficinas? Quando? Vai começar esse ano As inscrições começam Em março Em março Vamos começar Vai ter o lançamento No Cine Teatro Vai ser lançado na mídia Vamos estar iniciando As inscrições O passo é Inscrições Aí tem a seleção Das inscrições Todos que se inscreveram No principal tem uma seleção Não, tem uma seleção Dos 20 melhores projetos Pronto, é cada um Participa das suas oficinas Isso E a culminância Das suas oficinas São esses projetos Isso Aí fazemos as oficinas E no final Temos a culminância Que acontece em dezembro No Cine Teatro De Lauro de Freitas Em que todos Estes projetos São produzidos E exibidos No Cine Teatro Com o público Dois alunos E da sua família Que é um ponto importante Neste processo também Já teve muitos casos Todos os anos acontecem De familiar Ainda estar participando Da produção Então não é um projeto Apenas de educação Para o jovem É um processo também Que nós estimulamos Estimulamos a presença Do familiar Junto com o jovem Nas oficinas Só para dar um exemplo Nós temos Fazemos umas gravações Em loco Na Itinga E a mãe Participava de todas As gravações Junto conosco Ela ia junto conosco Chegou até o ponto Dela ser protagonista E ganhar até o prêmio De melhor atriz Coadjuvante Então basicamente Márcio É isso É um resumo Tem muita coisa Além Quem quiser saber um pouco mais Sobre isso Você tem no canal No Youtube Você tem no Facebook Vai lá Educa7 Fique por dentro de tudo Assista os vídeos Fique ligado Então pronto Exatamente Manda uma mensagem Para quem você quiser Educação É prática Acabamos com a fase Da educação Ser apenas teoria Teoria Apenas hoje Não transforma O que transforma São ações Teoria E prática Juntos Nos levam Ao mundo melhor Agora Esse mundo melhor Antes Passa por você Se você No mínimo Não arruma a cama Da sua casa Não lava o prato Que você come Então mudar o mundo É difícil Vamos procurar Primeiro Nos melhorarmos Para depois Buscar Outras melhoras Muito obrigado Márcio Pela sua atenção Obrigado a você Velho Tamo juntos Tamo juntos Vem comigo Educação Nossa gente Nossa gente Educação Tchau Tchau Vou desligar Aqui a televisão Pode desligar Se você ver